Olá, nós viemos agora passar aqui no sushi e comer rapidinho. Nem era pra gente estar comendo fora, mas a gente acabou demorando muito e vai demorar mais um pouco pra fazer as coisas que a gente tem que fazer hoje. Eu vou comer meu sushi. Hoje, finalmente, a gente abriu a porta de casa e não estava frio. Tanto que por baixo estou com uma blusa bem fininha. E esse casaco aqui que ele é bem, sabe, ele só tem volume, mas ele não é tão quente, não. Eu fiquei muito feliz porque semana passada uma seguidora minha cortou a parte de um vídeo que eu estava comendo e fez TikTok. Fiquei muito feliz, até compartilhei com vocês. Podem continuar, viu? Adoro. Agora eu vou comer. Troquei o celular porque o meu estava acabando a bateria. Ai, gente, eu tirei. Na coxinha, uns pecesguinhos. Que gracinha. Meu primeiro item da Too Faced. Será que tem cheiro de pêssego? Tem cheiro. Cheiro de coisa doce. Eu só tinha visto por vídeo. Eu só tinha visto por vídeo. Não sei quando esse vlog vai acabar, não sei quando ele vai continuar. Eu só sei que vai estar no meio de alguma coisa aí. A gente ama esse prato japonês. São bolinhos com polvo dentro. E você pensar em polvo é uma delícia. Viemos no Joifu. Eu tenho um vídeo aqui de anos atrás pra vocês tomando café no Joifu. Vou deixar um card aqui. O card aqui mudou. Desde aquela vez que eu gravei a janta no Joifu pra vocês. Tem de tudo, assim. Desde comida japonesa, comida italiana, tá? Tem carnes de voo, de frango, macarrão, pizza. É aquele restaurante família, né? Que tem de tudo. Eles estão com o cardápio do youtuber Ricardo. A minha mãe, ela afobada, como sempre. Assim, se a minha mãe tivesse um... E os meus vídeos começam a ficar assim, gravados de qualquer jeito. É porque essa mulher aqui não deixa eu gravar direito. Com certeza. Eu começo o vídeo bem, né? Mostrando os detalhes, né? Cuidando do enquadramento. Aí ela já vem atropelar tudo, não deixa nem eu gravar. Tem que atropelar mesmo. Porque eu quero comer. Tipo os vlogs de Kyoto, que começou bem calminho e terminou tudo de qualquer jeito. Aquela coisa horrorosa. Mas é assim mesmo. Aí que é bom. Esse aqui embaixo, ele tem arroz, não é o de macarrãozinho. Eles chamam de Doria, esse prato aqui. Não tá muito bonito não, né? Tá meio escuro, né? Não, mas é bom. É que fica sempre assim, meio queimadinho, né? Não, mas não tá muito bonito não. Tá bonito, tá bonito. Bate as fotos já aí e depois já... Bate a foto já. Bate a foto aí. Bate a foto aí. Bate a foto aí. Vai logo, vai logo. Tudo eu. Eu que venho, eu que gravo, eu que tiro foto, eu que levo nos negócios. Olha que lindo esse pimentão. Gracinha. O meu é tão... Com molho de carne e tomate. Essa sobremesa é em colaboração com o sorvete Halloween Dots. Olha isso aqui como tá bonito. Chegou a nossa sobremesa e agora eu posso falar mais alto porque tem menos pessoas no restaurante aqui. Já passou o horário de pico. Posso falar mais à vontade com vocês. Tem pistache, Jess. Tá aqui na pistache. Pache? Não tava escrito pistache. Deve ser baunilha, né? Casquinha de baunilha. Casquinha de baunilha. Vai lá e gosta mais dos dois. Isso aqui é bolo de queijo, olha. E frutinhas congeladas. Delicinha. Olha só esse negócio aqui de cima, mano. É que eu segura. Isso aí. Ai, meu Deus. Esse negócio tá pra cadernos. Nossa. Olá, japonésicos. Tinho nesse lugar aqui que só os ricos sabem, mas que também tem pratos, assim, que dá pra gente, a gente aqui, comer bem. A carne é incrível. A carne é... Não pensa naquele espetinho que uma marquinha de Japão sabe, né? Que o espetinho daqui é meio xoxo. Não é esse espetinho xoxo. É a carne com gosto de carne. E, ai, os pratinhos que servem também pra acompanhar com o espetinho são muito gostosos. Saborosos. Faz tempo que eu não vinha mais. E pra quem quiser, fica no centro de Hamamatsu, perto do... Do castelo de Hamamatsu. Morokawa. Ele tem na parte da tarde, na parte da noite, na parte da tarde, o horário de almoço. É mais barato. Só que... É o horário que eu tenho pra vir, a parte da noite. É o horário que eu tenho pra vir. E aí, eu vou te dizer o horário que eu tenho aqui. É. É. Então, eu vou te dizer que tem aqui. O nome é muito mais doente. O nome é Gizel. Gizel é o mais brilho que eu tenho. É, é o mesmo. É, é. É um pouco muito. É. Obrigado.